Sempre pensava só em mim, nas coisas que eu fiz E é tão fácil de errar, sem caminho a seguir Buscando respostas então, te dei meu coração Sim Senhor, prostado estou a te pedir perdão Pois eu sei que tu reinas em mim agora E por toda minha vida, me satisfaz o Senhor poderoso Santo és, meu caminho precioso Opera em mim Ó Senhor, me rendo a ti, eu sei quanto esperei O cara me abandonou aqui, as coisas que deixei Agora posso sim dizer que completo estou Longe da escuridão Senhor, a te servir eu vou Pois eu sei que tu reinas em mim agora Por toda minha vida, me satisfaz o Senhor poderoso Santo és, meu caminho precioso Opera em mim Pois eu sei que tu reinas em mim agora Pois eu sei que tu reinas em mim agora O meu caminho precioso é meu caminho precioso Opera em mim, pois eu sei que tu reinas em mim agora E por toda minha vida, me satisfaz o Senhor poderoso Eu sei que quem opera em mim